Peraí, peraí, peraí. Era uma vez os três porquinhos. Um dia a mamãe deles falaram que eles estavam bem crescidinhos. Ai, eu errei. Faz outro. Era uma vez os três porquinhos. Um dia a mãe deles... Oh, errei de novo. Um dia a mamãe deles falaram... Um dia eles foram morar sozinhos. Um construiu uma casa de palha, o outro de madeira e o último de capim. Oh, capim! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Era uma vez os três porquinhos. Os três porquinhos viviam em uma casa única mãe dele. Um dia eles foram morar sozinhos. Eles cresceram e a minha mãe deles falaram para ele construir a sua própria casa. O primeiro porquinho foi lá pegar dinheiro para comprar palha. O segundo também para comprar madeira e o terceiro para comprar tijolos. Um fez de capim. O primeiro porquinho fez uma casa de palha. O outro de madeira. O segundo a casa de madeira. E o último de tijolos. Outro e o terceiro casa de tijolos. Mas aí apareceu o lobo que falou assim. Abre essa porta um pouquinho. Não vou assoprar, assoprar e sua casa vou derrubar. Mas aí o parquinho não abriu. Ele assoprou a primeira casa e foi pelos ares. Ele assoprou, assoprou até a casa caiu. Ele foi para a casa do segundo porquinho. Aí o lobo chegou lá e falou. Falou. Abre essa porta um pouquinho. Se não vou assoprar, assoprar e sua casa vou derrubar. A segunda também. Mas aí ele assoprou e a casa derrubou. O primeiro e o segundo porquinho foram até a casa do terceiro porquinho. Aí o lobo falou. Abre essa porta, porquinho. Se não vou assoprar, assoprar e sua casa vou derrubar. Mas o parquinho não abriu. Então o lobo assoprou, assoprou com toda a sua força. Mas a casa não mexeu. A terceira não. Mas ele teve uma ideia. Ele foi subir em cima da chaminé. Aí eles sabiam. Aí o parquinho colocou uma xingela cheia de água quente. O lobo mal, ele foi lá e ele entrou. Aí machucou o lobo. O lobo saiu voando com o rabo todo queimado. E o lobo mal nunca mais foi existido. O fim. E felizes para sempre. Era uma vez e fim.